Banda Estilos 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 Dancei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lambada Dancei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ, toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ, toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, só dança se for um lambadão Dancei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ, toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ, toque que esta aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Fonda estilos Vamos, vamos dançar outra lambada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Mais tarde, tchau, 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 tchau Sozinha no meu quarto a noite fria Eu me decidi e saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentes desisti Pois em toda a cidade chovia Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água procurando por você Na visão, nas luzes da cidade Era perto de ansiedade No desejo Dediquei meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida Que me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto que sofri Quando perdi você e chorei Dediquei meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais